Então galera chegando aqui na premiere do filme. Qual é o nome do filme? Action? Não. Action. Night. Night World. Então vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o nome do filme. Aliás, embaixo. Night World. E a gente tá chegando aqui. Ela é a estrela que participou do filme. A Ingrid, que maravilhosa. Olá. Olá. E os nossos amigos se apresentem. Esse é o Eduardo. Edu. Martin. E claro, eu sou a Ingrid, né? Pra quem não sabe. É isso aí galera. Vamos que vamos ver no que resulta. Então um beijo e até mais. Gente, esse é o diretor do filme. Ok. Qual o nome dele? Stratos. Esse é o Stratos. Maravilhoso. A Ingrid. A Ingrid. Eles posando pras fotos. E é isso aí galera. Vamos que vamos meu povo. Então galera, esse filme foi incrível. Foi maravilhoso. E agora a gente vai curtir a Night aqui em Berlim. que fala a respeito do clube Kit Kat. E a gente tá indo lá pra conhecer a Night de Berlim. Maravilhosa. Melhor conosco. Já tem uma galera formando aqui. Formando não. Viemos juntos, né? E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo da minha primeira noite em Berlim. Um beijo no coração de todos vocês. Essa é a minha maravilhosa. Estiquinha. Lapiona. Porque a gente não nega a nossa origem. E a gente veio se encontrar aqui em Berlim. Pra ver. É, eu vim encontrar com ela aqui em Berlim. É, eu vim encontrar com ela aqui em Berlim. Pra ver a estreia do filme. Maravilhoso que ela mexeu. Parabéns. Parabéns. É isso aí galera. Um beijo no coração de vocês. Um beijo. Parabéns. E agora pra fechar um pedaço da noite a gente vai embora no carro do filme. Porque nós somos assim. Olha gente, tá? Vamos entrar agora. De quatro ou? De três. De três. Olá. Gruças. Gruças. Ou de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora escureceu tudo gente. Um beijo. Eu tô aqui. Pois é, mas escureceu amor. Ah, não dá pra ver. Você tá horrível. Oh...